Curitiba, papito! Ó, ó! E aí? Estádio Arena da Baixada, Atlético Paraná. Bora lá conhecer. Curitiba, velho, olha que da hora. O táxi é laranja. No Rio, o táxi é amarelo. Em BH, o táxi é branco. Cada lugar, um táxi é um negócio. A polícia aqui é amarela. Lá em Minas é branco. Cada lugar, mano, é diferente. Top, os que se embora, mano. Curitiba, olha aí, ó. Você é louco, papito. Tamo junto e é nóis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. Oh, 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 oh. No, I don't wanna waste. Oh, oh, oh. Tchau 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 Tchau